Música Mesmo sendo o terceiro dia do segundo mutirão de catarata e piterígio do projeto Amor no Olhar com Roberto Costa, a unidade de pronto atendimento no residencial José Lisboa continuou assim, completamente lotada. Aqui estão sendo atendidos mais de 500 pacientes que há muitos anos sofrem com problema de catarata que os impede de ter uma vida normal. O autor do projeto, o deputado Roberto Costa, mais uma vez estava presente para acompanhar o trabalho e o atendimento a esses pacientes. Música Na parte interna da UPA, pacientes eram conduzidos conforme a etapa do procedimento, sempre acompanhados pela equipe do deputado Roberto Costa, que auxiliava desde a entrada até a saída do paciente quando era entregue aos seus acompanhantes. Música Esse é o terceiro dia do segundo mutirão de catarata e piterígio do projeto Amor no Olhar com Roberto Costa. Mais de 2 mil pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos e aí voltaram a enxergar. Enxergar o brilho do sol, o verde da mata e as pessoas da família realmente é muito emocionante. E falando em emoção, mais emocionante ainda é o encontro dos pacientes com o deputado Roberto Costa. Esse trabalho é um gênio, meu amor. É um espetáculo, bom demais, entendeu? E esse homem que dentro do nosso Bacabal, ele vai até além, viu? Mande um recado aí pra ele. Um recado que eu amo ele demais e como eu disse e repito, ele é um grande fenomenal. Ele é um cara que, nele se preocupar com a população mais pobre da cidade de Bacabal, Pra mim, é um grande prazer porque ele tá se preocupando, né? E só ele fazer o que ele tá fazendo, ele é o deputado que Deus merece botar ele cada vez mais em um lugar melhor na política. É uma pessoa muito boa, porque eu mesmo não tinha condição de pagar. Já operei de um, vou operar do outro agora. Tudo de graça? Tudo de graça. Gosto muito dele, é uma pessoa muito boa. O que dizer pra Roberto Costa num momento desse? Roberto Costa, você é um dos meus. Ele amo muito, viu? Pra mim, é tudo. Baixo de Deus. Desde quando eu conheci o Roberto Costa de Bacabal, pra mim, é um anjo na minha vida. Um tempo desse, ele deu a galinha, abracei, beijei, desejei a Deus que abençoe ele grandemente, muito, muito mais do que vive abençoando. Ele é o homem do povo, ele é bom, ele é uma pessoa boa. E eu costumo dizer sempre, né? O deputado Roberto Costa é um deputado diferenciado. Ele traz o gabinete pra perto do povo. Nós temos aqui mais de duas mil cirurgias de cataratas e pterígios sendo promovidas aqui pelo deputado Roberto Costa. E só quem ganha a população, porque essa ação do deputado é uma ação transformadora. Vai mudar vidas, né? Quantas pessoas aqui não tinham suas visões limitadas, né? Não conseguiam estar se locomovendo, não conseguiam até mesmo fazer seus afazeres por conta dessa limitação em sua visão. E aí o Roberto Costa chega pra transformar. Graças a Deus, o nosso companheiro Roberto Costa é um cara que sempre vem olhando pelo povo de nossa cidade. E tá aí um grande evento, uma grande ajuda que o Roberto Costa vem dando pra esse povo. Isso mostra o compromisso que o Roberto Costa tem com a sociedade. E tá aí todo mundo satisfeito, vindo ao pé da sua vista, outros saindo alegre satisfeitos. Isso é muito bom. Isso mostra que o nosso deputado vem feito um bom trabalho por a cidade de Bacabal. Nós estamos aqui no terceiro dia do mutirão. O primeiro dia foi um sucesso absoluto. O segundo, da mesma forma. E hoje, no domingo, nós vamos finalizar. Começamos na sexta-feira com o mutirão de Pinterígio. Sábado e domingo, o mutirão de Catarata. E a gente tem visto exatamente o grande acesso que esse mutirão tá dando de oportunidade para as pessoas fazerem uma cirurgia. Aqui tá passando aproximadamente 2 mil pessoas no mutirão. 300 funcionários envolvidos na área da saúde, limpeza, de toda a estrutura para atender, de seguranças, para atender os nossos amigos que estão sendo feitos as suas cirurgias. Tivemos aqui a presença da presidente da Assembleia, a deputada Irassema Vale, do prefeito Edivan Brandão, que também passou dando também o seu apoio para que a gente pudesse fazer esse grande mutirão. Eu fico feliz porque os resultados têm sido extremamente positivos. Já na saída da cirurgia, você vê as pessoas entrando com uma ansiedade muito grande de ver o seu problema resolvido. E, graças a Deus, a gente praticamente em 100% de todos os casos que estão sendo atendidos, você vê o olhar de alegria, o olhar de felicidade das pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, participar da oportunidade, através desse mutirão, para que as pessoas possam se consultar e fazer a sua cirurgia. Eu costumo dizer sempre que essa cirurgia é uma cirurgia muito cara, cerca de 7 mil, 8 mil reais. Então, muitas pessoas terminam não tendo essas condições, a grande maioria não tem essas condições. Mas, graças a Deus, com o apoio de Deus, com o apoio do governador Brandão, a gente tem conseguido fazer essas ações na cidade, que tem melhorado a vida da nossa população, tem melhorado a qualidade de vida das pessoas. E é dessa forma que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, com ações que possam melhorar individualmente a vida das pessoas. E é isso que nós queremos, trazer cada vez mais dignidade para o povo de Bacabal. Olha, isso nos deixa extremamente tocado, porque a gente sabe que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. E quando você vê a satisfação das pessoas saindo, sorrindo do centro cirúrgico, vendo que melhorou já a sua visão, e neste ano, agora, nesse mutirão, nós fizemos uma coisa, inclusive, diferente a mais, que foi proporcionar também o colírio gratuitamente. Porque nós sentimos no primeiro mutirão exatamente que muitas pessoas estavam com a dificuldade de adquirir o colírio. Então, eu disse, olha, próximo mutirão nós vamos ter que dar também o colírio para as pessoas. Então, a gente fez o serviço completo do mutirão, fazendo a cirurgia e atendendo também com o colírio. E o que nós ganhamos com isso, exatamente, é ver o sorriso e a alegria das pessoas de terem resolvido um problema de visão que afetava o tanto a vida dela no dia a dia.